Programa Revista 53, do meu lado, o cantor Elbio. A gente vai bater um papo a partir de agora. Fica ligado. Meu sangue reflete tua opressão. A tua arma é feita desse teu padrão. Eu não sou pessoa na sua visão. Me olha, se prepara que eu vou jogar bem na sua cara. Elbio me fala, como que começou essa tua veia artística, desde quando você se viu artista? Olha, assim, desde muito criança, assim, né? Desde os cinco anos eu já fazia teatro, assim, mas era um teatro em casa, assim, era brincando, né? E daí depois eu comecei a querer investir mais nisso, assim, né? Nessa profissão. E daí hoje eu tô fazendo já a formação com teatro aqui na UERGS, mas tudo começou no teatro pra mim. Que bacana. Bom, você resolveu fazer então UERGS e estudar teatro. Isso. Eu vim estudar aqui na UERGS, né, em 2014, e daí aqui eu descobri os quatro cursos, assim, né? Que tem aqui música, artes visuais, dança. Eu achei muito bacana que a faculdade, ela te possibilita experimentar essas quatro áreas enquanto tu tá te formando aqui dentro, né? E eu sempre gostei muito das quatro áreas, mas eu me aprofundei mais no teatro mesmo, assim. E aqui dentro eu consegui descobrir outras possibilidades, e daí hoje, com essas outras possibilidades, eu tô fazendo música agora. E você estuda na Fundarte também? Isso, eu faço curso de técnica vocal aqui na Fundarte, né? Então, meio que eu tô fazendo duas formações quase ao mesmo tempo de teatro, né, e de música. Eu me formo esse ano agora em teatro. Olá, aqui quem fala é a garota do blog. Oi, gente, no vídeo dessa semana eu vou falar sobre tudo bem você não estar bem, que é aqueles dias que a gente acorda com raiva, com mau humor, e as pessoas cobram que a gente esteja bem, sorrindo e feliz. E que nem sempre é possível ir tudo bem. Tem aqueles dias que a gente acorda, às vezes, com raiva, com vontade de mandar todo mundo... Desses clipes que estão rolando, aí você é um youtuber, um vlogger... Isso, assim, isso tudo começou dentro da UERGS, assim. Foi uma cadeira que eu me inscrevi, de introdução à coreografia, no ano passado, em 2016. E eu resolvi fazer uma coreografia, daí eu conversei com o meu namorado, que ele é produtor musical. E daí eu disse, ah, tu não poderia fazer uma música e tal, pra eu cantar e dançar ao mesmo tempo? E ele disse, claro, vamos ver o que acontece, assim. E daí deu super certo, o pessoal gostou, e daí começaram a pedir pra eu fazer um clipe. E daí eu fiz o clipe, né? E daí eu pensei, ah, não vai dar nada, assim, né? E porque o meu foco mesmo estava sendo no teatro, né? Eu estava dando aula de teatro, estava fazendo algumas peças já, eu não estava pensando nesse lado. Claro, sempre tive esse desejo de trabalhar com música, de cantar e tal. Mas eu não achei que fosse por causa de uma cadeira, assim, sabe, que ia surgir. E daí surgiu, e daí fiz o clipe, daí agora tem uma produtora querendo trabalhar com a gente, né? A produtora Liberdade, eles chamam, é do Alex Piedrich e da Bruna Von Miller. E eles estão, tipo, agora querendo que a gente faça um EP, assim, um álbum menorzinho. E daí, quem sabe, ano que vem lançar um álbum mais completo, né? É todo um figurino. Vocês mesmos que fizeram? Isso, esse figurino eu fiz para a cadeira de introdução. E daí era um figurino porque estava sem dinheiro, né? Daí uma coisa que a gente sempre faz nas criações é o que a gente tem para trabalhar, né? Tipo, o que dá para fazer. E daí eu pensei, ah, comecei a criar letra, a letra se chamava plástico. Daí eu pensei, vamos fazer umas roupas de plástico, é mais barato, dá no orçamento. E daí, no fim, acabei fazendo aquelas roupas nos bailarinos mesmo. E daí, com fita crepe e tal. E daí depois a gente achou um resultado bem bacana, né? E a gente começou a pensar nessa estética mesmo para o clipe, né? Essa estética do brilho, do plástico, dessas coisas todas, assim. E de brincar um pouco, né? A gente brinca bastante no clipe. O clipe de plástico tem umas partes são mais engraçadas. Tem uma história que é um pouco mais forte. São coisas variadas, assim. A gente se propõe um pouco a brincar com tudo isso. Porque o nosso intuito com tudo isso, assim, que eu falei para o meu namorado, que eu disse assim, ó. Namorado e produtor, né? Tem que saber separar as coisas. Que eu disse para ele, assim. Eu quero fazer e eu quero que isso seja divertido. Eu quero que isso intertenha as pessoas, né? Tenha esse viés pop, dançante. Mas eu quero nas letras falar alguma coisa que pegue nas pessoas também, que problematize gênero, que problematize as questões sociais LGBT. E que tudo isso a gente possa fazer dançando, né? Porque já é uma sociedade, já é uma comunidade que sofre bastante, né? Então, vamos fazer isso dançando também e vamos, né, colocar nossa voz, né, de outras formas. Então, eu trago pop e é a minha forma que eu tento contribuir um pouco para as questões LGBTs, assim. Vamos falar de ex-boy lixo, o clipe que eu adorei. Porque existe aquele padrão de beleza, né? E isso é muito trabalhado no clipe. Essa foi a ideia principal. Isso, claro. É, quando o primeiro plástico foi uma música que a gente fez para fora do público LGBT, né? Falando de algumas questões para outras pessoas poderem entender um pouco melhor e até gerar questões, né? O principal viés do nosso trabalho é gerar uma questão. O que é isso? Quem é essa pessoa? O que ela é? O que é esse clipe? E ex-boy lixo foi o contrário. A gente quis fazer um clipe, uma letra, para dentro, né, do movimento LGBT. Porque a gente sabe que tem muitas outras coisas, né, que influenciam dentro do movimento LGBT, que são essas exclusões de padrões de beleza, de ideal de beleza, né? De questões do machismo mesmo, que sempre o G se destaca dentro do LGBT, né? E tem todas as outras ciclas. Agora tem até mais LGBT, que é um gay, que é um gay, que é um gay musculoso, que é um gay com cabelinho bonitinho, na moda, E aquele que ou é gordo, ou é de periferia, ou que não se encaixa, ou que é afeminado, não serve. O ex-boy lixo eu falo boy, né, que seria o menino, mas ele se aplica a qualquer tipo de relacionamento que é abusivo e que a pessoa não te aceita como tu é, né? E isso dentro do movimento LGBT tem muito, né? Às vezes os relacionamentos são muito abusivos, assim, as pessoas ficam muito trancadas naquilo, porque elas pensam assim, Ah, mas essa pessoa gosta de mim, ela só tá querendo me ajudar, ela não... E às vezes a gente não percebe que a pessoa tá sendo, né, tá querendo te mudar, porque, bom, ela não gosta de ti de verdade, entende? Tipo, se ela gostasse de ti, ela te aceitaria como tu é, do jeito que tu é, né? Convido o pessoal, então, pra gente finalizar aqui, pra te seguir nas redes sociais, YouTube... Ah, sim, eu tenho o vlog também, né, e lá no vlog eu falo sobre as questões que aparecem nas músicas, e queria convidar todo mundo pra seguir, lá é Elbio, no YouTube, e o meu Facebook, que é Elbio também, é só pesquisar, lá tem a minha agenda de shows, no YouTube tem sempre bastante conteúdo, tem os videoclipes, logo, logo tá sendo lançado outro videoclipe, e agora, no fim de novembro, a gente tá estreando uma peça que tem algumas músicas que vão estar no meu primeiro EP, é uma peça com músicas originais, então, venham assistir aqui na Fundarte estreia, agora, no fim do mês de novembro. Tchau, tchau, tchau